Agora uma situação que revela a impunidade aqui no País das Maravilhas. O homem já foi preso só neste ano, ano de 2020, três vezes. Todas elas pelo mesmo crime, contrabandeando cigarros. Boninho, vem cá, coloca na tela aqui da tribuna. Olha aí, gente. Desta vez, o motorista de 35 anos foi detido após uma perseguição. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal montaram uma ação conjunta para prender o suspeito quando ele trafegava pela BR-280 em Canoinhas. Porém, ele não obedeceu a ordem de parada e só foi detido na SC-477. O carro estava com placas de quedas do Iguaçu, mas elas eram adulteradas. As originais, com registro de Joinville, estavam soltas dentro do automóvel. O motorista confessou que usava esse método para burlar a fiscalização. Os 2.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai estavam no porta-malas, escondidos debaixo de um tecido. Ele foi levado à delegacia da Polícia de Canoinhas e vai responder mais uma vez por contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo.